Rapaziadinha, olha só isso aqui, meu parceiro, mano, Porsche 992, tá estágio 3, mano, a minha Porsche, eu fiz estágio de turbina, mano, tá, mano, com um mapa muito filé, tá ligado? Contra o meu amigo Renato Garcia, que acabou de adquirir dois Skylines, Sport Plus, da minha Porsche, porque esse Skyline aqui, esse Skyline aqui tá na minha mão, pai. Porsche, sai fora, Renato. Hoje, meus amigos, vai ter o grande racha, meu parceiro, entre os dois Skylines do meu amigo Renato Garcia versus a minha Porsche, mano, é isso mesmo, rapaziada, hoje começando mais um vídeozão pra vocês, seja bem-vindo, mano, a mais um vídeo, e é isso, rapaziada, se liga só nesse racha, meu parceiro. Ah, quero saber, bora armar esse racha, bora armar esse racha, rapaziadinha, olha só isso aqui, meu parceiro, mano, Porsche 992, tá estágio 3, mano, a minha Porsche, eu fiz estágio de turbina, mano, tá, mano, com um mapa muito filé, tá ligado? Contra o meu amigo Renato Garcia, que acabou de adquirir dois Skylines, mas não um, não dois, mas três, ele tem três, mano, como? O que você conseguiu ser tão milionário assim num ramo de, tipo, entretenimento no ramo de YouTube? Então, eu raspei um vale-sorte, e aí ganhou. Ganhou! Nego, vamos tirar esse racha agora? Ó, seguinte, deixa eu perguntar, se não for vale-tudo, eu não quero participar. Vale-tudo? O carro? Não, sem bater, mas vale-tudo, só não vale roubar. Assim, o carro que roubar está desclassificado, o carro. O piloto não? Não, o piloto também, desclassificado. Eu não estou entendendo, deixa eu dar mais específico. Vamos supor, tá, vamos supor, que eu roube, não que eu vou roubar, eu erre na arrancada. Eu, vocês podem me desclassificar, você também, porém um racha não. Se o racha fazer certinho, está de boa. Entendeu? Entendi. Eu entendi. Você quer fazer assim? Não, vamos fazer sério mesmo. Vamos fazer um sério. Mano, vamos dar uma largada e vamos correr, e quem se passar na linha de chegada primeiro, ganha. Fechou, então. Fechou? Beleza. Vamos ver, quanto... A volta na pista inteira? Não. Não, é três passadas. É três arrancadas. Não mais que isso. O racha a gente vai começar... É, a gente vai começar lá atrás. Mano, vai armar o lounge contra quem tiver. Sem lounge, sem lounge. Não, quem tiver lounge contra vai armar o lounge contra. Então, beleza. Então, demorou, então. Sem lounge contra? Sem lounge contra. O outro não tem. Quantos cavalos tem seu carro? Dois. Trezentos. Trezentos. Trezentos cavalos? Assim, se contar comigo, trezentos e um, que as meninas me chamam de cavalão. Ah, ah, ah. É isso, rapaziada. Bora, rapaziada. Pessoal, sinta aqui. Vamos ligar a Porsche. Bora, pai. Bora, então, rapaziada. Vou colocar aqui, ó, no Sport Plus da minha Porsche, porque esse Skyline aqui, esse Skyline aqui, tá na minha mão, pai. Poxa, sai fora, mano. Poxa, sai fora, mano. Poxa, ganhei, pai. Olha lá, rapaziada. Deu uma largada. O Renato já saiu roubando, mano. E o Léo ainda passou. Ah! Poxa, o Léo, nossa. Poxa, aqueles Skyline cinza correm. Poxa, quase. Poxa, viado. Poxa, mas o Renato foi muito pilandre. Ele fechou o Léo. Fechou, fechou. Fechou. Pilandre. Nossa, ó, mas correu muito aquele cinza, mano. O cinza é bom, mano. Muito, mano. Mano, o cinza é monstro. Ganhei muito! Será que eu ganhei? Mano, o Renato jogou o carro na minha frente com tudo, mano. E eu não fiz launch control. Se eu tivesse feito launch control, eu ia bater no Renato. Nossa, mano! O Renato jogou o carro na minha frente com tudo. E eu acho que eu ganhei, hein. Ô, o que que foi isso? Ô, ele falou que ia fechar o C, ia deixar o Rossi ganhar. Por isso que ele queria ficar assim por cá. Desgamado. Pilandre. Mano, eu vou bater nele. Mas você saiu ganhando ainda. Eu ganhei. Ganhou. 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 Mas toma cuidado que ele vai fazer isso de novo, tenho certeza. Eu ganhei ou não ganhei? Ganhou, ganhou. Por isso aqui, ó. Por dois dedos. Eu ganhei. Ganhei por isso aqui, ó. Ah, moleque. Mano, eu consegui desgraver. O Renato, mano, é muito ligeiro, pai. Escorreguei. Ô, pai, você é ligeiro, hein. Ei, velho, é sério mesmo. É ligeiro. É ligeiro. É ligeiro, hein. Olha lá, rapaziada. Segunda partida. O Renato entrou de novo na frente do Leo. De novo. Olha isso. Olha isso. Nossa, o Renato é doido, mano. Agora você ganhou. Nossa, o Renato é muito pilantra. Muito. Eu achei que ia bater a Porsche ali, mano. Olha isso. O Renato é muito pilantra, hein, mano. Olha que cara. Mano, foi um e ele... Salafrário. Ô, você é daí, velho. Isso é quem, velho. Ô, sai no launch e contra agora. Eu saí. Eu saí no launch e contra e ele tava na minha frente, mano. Quase que bati. Juro. Eu achei que não é. Não é. O, rapaziada, ganhei, mano. Essa foi de la barra, mano. Eu saí, eu demoraram com o Renato. Eu não deixei. Olha lá rapaziada, eu acho que essa vai ser certa, essa foi certa, não deu nem graça. Ai, eu não rio pra você não. É que não dá num carreiro, ó viado. Você tentou ganhar na tela atrás. Tentou não, nós ganhou. Uma, uma né. Mas nós ganhou. Tô perdendo ainda, mas tá bom. Mano, na hora que eu saí com o carro, mano, a bomba destruiu do vidro e veio aqui em cima de mim. Vem ver a choradeira. Você cortou a fila. Você ganha só assim, tá cortando a fila. Ó, o TV Zoom, ele já saiu. Aí é fácil ganhar, né? Eu falei, mano... E o Zolauge ainda, tá? O Zolauge. O Zolauge. Eu falei assim, eu não vou mais ficar olhando na hora que o James abaixar a mão. Eu vou sair na hora que o Renato saiu. O Renato saiu... Não, o Zolauge não aguenta perder, meu amigo. Não vai. Não aguenta perder, não vai. Ele perdeu. O Zolauge é assim, ó. Quer saber? Quer nem falar mais do Zolauge? Não podia lá, ó. Valeu, Leon. Mano, o bicho é folgado. É que vocês não estavam a lembrar. Mano, eu tava morrendo. Mas escorregou aquela hora. Escorregou três vezes. Mano, eu falei, quer saber? Eu não vou esperar o James abaixar a mão, não. Eu vou sair... Ah, mas eu já na frente. Não, eu saí junto com ele. Porque tava no 2, o Renato saia, colocava o carro dele na minha frente. Eu tinha que ir tirando de todo mundo. Eu passava o Hashimoto na grama do outro lado ali, ó. Já era pronto. Não passava o Hashimoto? Eu tirava do Renato, tirava do Hashimoto e ia indo. Mano, foi engraçado demais o Renato. O Renato dele não tava querendo gravar esse racha. Ele tava assim. Ah, mãe. Então você vai poder usar a lounge. Ah, então... É que ele já sabia que ele ia perder. Tá louca, a porção tá muito. Tá muito forte. Posso fazer o Zerinho? Não! Não, vamos embora. Vamos lá, mate. Vai, Zerinho, Zerinho. Não! Não! Ufa! Ele foi embora. Mano, juro. Que vídeo massa, mano. Uma Porsche, dois Skyline. Nervoso. Aquele Skyline, mano. O azul tá com o motor 1JZ. Tá muito massa, tá ligado? E o vídeo foi divertido pra caramba. Então se você já curtiu, mano, deixa o likezão. Hoje a gente vai passar o dia inteiro no autódromo. Deixa alguma ideia de vídeo pra gente gravar alguma coisa. Uma trollagem. Mano, qualquer vídeo que vocês quiserem. Ontem ou hoje de manhã, não sei que dia eu postei. Eu postei, mano, andando com a Porsche aqui nesse autódromo lindo e maravilhoso. Foi muito massa. Pegou 220 naquela reta ali. Porque, mano, o bagulho é muito rápido. Tipo, não é 220 demorado. É 220 na chapatada, tá ligado? Muito massa. Se você não tá assistindo os vídeos do autódromo, assiste. Demorou? Então é isso. Valeu. Ô, Dianne, vem cá. Você que tava ali vendo. O Renato jogava na sua frente. Como é que você ia ganhar? Tinha como? E ainda ganhou. E ainda ganhou. A primeira eu ganhei, acredita? Ganhou, ganhou. Mano, eu não passei o cara por fora? Passou. Mano, pela grama. Pela grama. Eu fui tirando. Eu falei, mano, não vou parar, não vou parar, não vou parar. O Renato, ele tava combinando na hora que você tava chegando lá. Ele falou assim, você ia entrar na frente. Ele ia entrar, eu tava falando. Tá falando? O Renato é liso. Então é isso, rapaziada. Se você gostou desse vídeo, deixa o like. Valeu. Falou e fui.